O que eu faço é somente a educação e esporte quando estão nessas crianças. Cheguei, vou nas favelas e sempre acho que está lento. Como os bandidos conseguem xavecar um moleque de 12 anos para a profundidade, eu faço xavec para o estudo e para o futebol e para qualquer esporte. Fala um pouquinho aí para as crianças. Legal, parabéns pela iniciativa. Pessoas assim que ajudam a mudar o mundo. E é isso, tem que continuar. Mandar um abraço para a molecada, confiar nos sonhos, acreditar até o final que dá certo, só tem que acreditar. A galera do Corinthians do Sub-13, estamos juntos. Que atimão, hein? Vamos ver. Ixi. Último que sentar. É o Mini, é o Mini, é o Mini. É o Mini. É o Mini. Tudo a boa aqui, hein? Vai esquecer do colete. Vem ele, colete. Rapaziada, vocês entendem o termo abrir colete? Sub-20 também, colete. Vamos bater uma palma para o Jota. Vamos bater uma palma para o Jota. Vamos lá, movimentação sem bola, beleza? Depois a gente fez os toques, depois a gente deixou a liberdade para todo mundo fazer criação. Olha quem está vindo aí. Boa noite. Tudo certo? Está aí, canal? Tudo bem, e você? Como você está? Graças a Deus. Sine forte. Obrigado. Olha a técnica, professor. Vamos ver quem está na bola ali. Olha. Opa, fingiu que foi e não foi. Tocou. Olha o cabelinho, olha lá. Tira e queria fazer as frescuras com a bola. Se liga, não é? O ataque rápido, olha. Deixou ali na área ali, olha. Tocou para ninguém, mano. E aí, olha. E aí, mostra a habilidade aí. Aqui no CFAQ, do Corinthians aqui, 17. Aqui estão os técnicos aqui, mostro! O que tá acontecendo hoje aqui? Fala pra nós Fala aí galera, beleza? Tudo bem? A parada agora é a seguinte Eles só podem fazer gol de triangulação Se eles não fizer gol de triangulação É pênalti pro time do adversário E tão jogando valendo Vamos pra cima, não é não Jorginho? Duas tubaínas sem gelo É gostoso, hein tubaíra A opção de querer trocar na velha Eu tinha que ter batido, mas ele sabe que não podia batir Acaba tirando aquela parte de sefomia no último lance Dá a opção pra ele trocar na velha Opa! Olha o goleiro Olha o goleiro O que é a mão de Deus tá dormindo, pô? Triangula, moleque! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Bom jogo, velho! Ei, 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 ei Puta, ai, pai Ei, caramba, o que deu aqui? Ai, 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 ai Boa, legal! Boa, legal! Boa, legal! Ei, vira, moleque! Não, pai Toca essa porra Arrasa pro agora, moleque Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, é nóis, é nóis Atrás joga, rei Atrás joga, rei Atrás joga, rei Eu jogo, rei Cheguei pra filmar vocês aí Olha! Tchau, Fabinho Fica acertado dos valores Pega! Ei, ei! Ei, Tiago! Ei, Tiago! Tomou logo o bolezinho do chapeuzinho vermelho O goleiro Boiola aqui O goleiro Boiola aqui O goleiro Boiola aqui Respeita a defesa do Fera Muralho Vou ver Separa aí umas laçou, hein? Vamos arrumar o dinheiro Botei burro, agora nós perdemos Vai ver a torcida dos caras né Vai ver a torcida dos caras né Vem pra bater 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 Vai que Vem pra bater Vai que Vem pra bater Ai, podia se consagrar aí Pra aparecer no Youtube lá Tá vendo, amor? Faltou um pouco Faltou um risco Tá louco Olha o degradê Olha o degradê do vídeo dele Coisa Parece o camarada meu lá, mano Periquitinho Da família Periquitinho Você então Camarada Olha o caralho Infertil Fira Fira Vem pra bater Vem pra bater Vem pra bater Vem pra bater É ali! É ali! É ali! É ali! É ali! Só levantou a mão, só! Só levantou a mão! Não, não! Só levantou a mão! Você viu os faróis? É nossa, é louco! É pra cá não, cara! É pra cá não, cara! Sai daí, negão! Se negão bater, se negão bater! Negão, se errar vai ser foda, hein, mano! A bundinha, dá um zoom na bundinha dele, tá? Já dei, já! Aaaaaaah, mano! Teve que filmar o bloco, meu Deus! Puta que pariu, negão! Ô, levanta essa calça, é coisa feia da porra, mano! Tem cordão aí, não? Tava gravando Ai, caralho! Vai, caralho! Joga! Vai pro canal? Vai! Na área! Fraga! Regra! Pega! 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 Foda-se! Olha aí! Pega! Mais uma, rap? Percebi que o Veneza na pressão não rola, mano. Tá mó treta aqui, ó. Não vai perder que nem o Veneza. O Veneza na pressão perdeu, hein, mano. Pega, pode. O Duda é o goleiro fazer gol, mano. Fica de pênalti. Caralho! Não fala que nem desse, tá aqui, mano. Sai, goleiro! Pelo! Agora é dois toques azul, mano. Do azul tem que tocar duas vezes só na bola. Ih, caralho! Nossa, tomou logo na cara pra ficar esperto, mano. Nossa, golaço! E aí, dá boa aí, dá boa aí, dá boa aí. Opa, do outro! Mais um bom, moleque. Pulsado. É dois toques. É Gui! É Gui! É Gui! É Gui! É Gui! É Gui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coloca o dedo aí, mano. Coloca o dedo na bola aí. Nossa, lá, tá chorando de dor ali, ó. Nossa. Nossa. Isso é uma. Vem, 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 moleque! Olha a terra. Nossa, só tem zagueiro e ninguém mata. Só tem zagueiro e ninguém mata. É muito legal. Tá bom? Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.